Uma nova lei permite o acesso de pequenos criadores de animais ao estoque público de milho da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. É a reformulação do programa Venda em Balcão que vai garantir a compra do produto a preços competitivos. O milho representa mais de 60% do componente da dieta animal. Ele é utilizado na alimentação de bovinos, aves e suínos. O cereal assegura a parte energética das rações para os animais. Por causa da pandemia, o milho se tornou, nos últimos anos, a parte mais cara no processo da cadeia produtiva. Faltou produto para alimentar os animais e os estoques públicos estavam vazios. E a solução foi importar. Por isso, por meio de uma lei, o governo federal reformulou o programa Venda em Balcão da Companhia Nacional de Abastecimento. O objetivo é que o pequeno criador de animais compre o milho direto dos armazéns da Conab com preços mais justos. Nós temos que pensar em atender essas pessoas. É fundamental isso aí. São brasileiros, produtores, eficientes, que têm contribuído muito para o desenvolvimento da proteína animal. Com a medida, a Conab poderá adquirir o milho para abastecer o programa e, ao mesmo tempo, manter o estoque regulador do governo diante de variações do clima que afetam as plantações no país. Então, aí é que entra a Conab. A Conab entra aí. Ela não entra aí para mudar o mercado. Ela tem que acompanhar o mercado. O Ministério da Agricultura vai avaliar e aprovar a proposta da Conab para aquisição de milho. Também vai avaliar o preço de venda. Todas essas operações serão estabelecidas anualmente por meio de portaria até o limite de 200 mil toneladas de milho. É um dos programas mais importantes operado pela companhia porque permite aos produtores terem acesso ao milho a um preço justo e, com isso, garantirem seu trabalho e sua renda.